Bom dia, tudo bem? O que tal é um assassino agora para tudo aqui? Pode entrar, colega, e vou apresentar para vocês o César, nosso aluno da escola, nosso novo aluno. E aí, gente, mas vocês acham que alguém aqui da escola matou o Rafael? É estranho alguém ter invadido a escola.